Olá! O H5P mudou para melhor. As funcionalidades antigas foram mantidas, mas o modo de criação e manutenção mudaram. Para criar, você precisa de dois passos. Primeiro, criar o H5P no banco de conteúdo. E segundo, criar o link da atividade no local correspondente. Vamos mostrar como criar o H5P no banco de conteúdo. É importante que você esteja dentro do espaço da sua disciplina. Agora abra o menu lateral esquerdo, clique no banco de conteúdo. Mais uma vez, verifique se o nome curto do seu curso aparece no topo do lado esquerdo do banco de conteúdo. Para escolher o tipo de conteúdo interativo, clique no botão adicionar. Aqui aparece todos os tipos de conteúdo do H5P disponíveis para você. Tem, por exemplo, o acordeon para criar glossários de fácil acesso. Tem as perguntas aritméticas para perguntas aleatórias com as quatro operações básicas. O audio recorder para facilitar para o aluno o envio de áudio. Um tipo de cenário para criar uma trilha de aprendizagem. Tem o curso presentation para criar apresentações, que impede ou pelo menos dificulta o aluno fazer o download. Tem os diversos tipos de perguntas. Image hotspots para colocar pontos de informações em uma figura. Tem os tipos para construção de imagens. Livros interativos. Vídeos interativos. Jogo da memória. Diversos tipos de perguntas. E a possibilidade de criação de questionários. Criar timelines. E diversos outros. Como você pode ver, os tipos aumentaram. Vamos criar o tipo de vídeo interativo, que está com o nome Interactive Video. Agora, você pode preencher os campos como o bom e velho H5P. O conteúdo do curso antigo do H5P na UFR aberta ainda vale para o novo H5P. Agora, vamos inserir um exemplo. Vamos colocar um título. Inserir o link do vídeo do YouTube no passo 1. Agora, no passo 2, posso colocar as interações como perguntas, imagens, links. Vou colocar primeiramente um link da UFR virtual. Clico em terminado para salvar o link. Vou colocar dois bookmarks para facilitar para os alunos. Clico no bookmark e adiciono a marcação. Vou para o próximo local e adiciono outro bookmark, colocando a descrição. Agora, vou colocar uma pergunta. Escolho o ponto certo. Defino o tempo que a pergunta estará disponível. Seleciono para o vídeo parar quando aparecer a pergunta. Escolho a opção de poster para a pergunta aparecer diretamente na tela. Defino o título. Agora, coloco as afirmações sendo a primeira verdadeira. Se preciso, clico em adicionar statement para adicionar uma nova afirmação. E clico em terminar para salvar a pergunta. Veja que é preciso colocar no lugar desejado e aumentar o tamanho. Sempre deixo um espaço maior no final para o H5P poder colocar alguma informação adicional. Agora, vou para o novo local e inserir uma pergunta fill the blank. Aqui vou deixar como botão, digitar o título e digitar o texto. O que ficar entre asteriscos é o que o aluno deve digitar. Vou escolher algumas opções para customizar a pergunta. e clicar em terminado para salvar a pergunta. Vou até o final do vídeo. Clico na estrela da tela de submissão para ter certeza que a tela de submissão aparecerá antes do final do vídeo. Se não aparecer, você pode adicionar. Agora, se quiser colocar uma pergunta de revisão para verificar se o estudante viu o conteúdo, utilize o espaço do passo 3. Caso contrário, clique em salvar para criar o seu primeiro vídeo interativo no novo H5P. Agora, você pode testar o envio da resposta. Veja o link criado, os bookmarks que te levam ao ponto marcado. Vamos responder a pergunta e submeter a resposta como se fosse um aluno. clique em fechar para voltar a página na lista de conteúdos criados. E agora eu vou para o segundo passo, que é a escolha do local da nova atividade. Clico em adicionar atividade. Escolho o H5P azul. Vou dar um título para ficar visível para os alunos. Clico no ícone de adicionar. Seleciono o banco de conteúdo. E vou escolher a atividade que acabamos de criar. Existem duas opções, cópia ou atalho. Se desejar fazer uma cópia, permitirá você ter várias versões do mesmo arquivo. Mas se você desejar apenas uma única cópia, é melhor escolher criar um atalho para o arquivo. Aqui você escolhe as opções de compartilhamento conforme desejar. Verifique a nota. Se não quiser nota, apenas escolha nenhum no campo tipo. Agora vamos para as opções de tentativa. Se você ler o aviso, verá que alguns tipos do H5P podem monitorar as tentativas dos alunos. O tipo vídeo interativo pode ser monitorado, mas é preciso pelo menos ter uma pergunta para fazer sentido. Vou colocar que o aluno irá concluir após receber uma nota. Veja que agora já aparece ver todas as tentativas, pois deixamos habilitado o monitoramento da tentativa. Pronto! Vimos como criar um vídeo interativo com o novo H5P. Boas aulas e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!